Ó, não, eu não estou preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se afirma andar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Quero ouvir vocês, vou te abrir Coisa linda Eu corro o perigo dos nossos amigos Não quero nem imaginar, se você chegar e me encontrar No som eu lhe peço um favor Respeite o insano, sagrado e profano E foi nosso amor Não, eu não estou preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa, só de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se afirma andar, não vou aceitar facilmente Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Vou te admirar, se não for lugar e não se exibir o castigo Eu corro o perigo dos nossos amigos Me virem chorar, não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No som eu lhe peço um favor Respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Quem gostou, bate palmas Coisa linda Muito obrigado